Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa décima segunda aula da disciplina de desenvolvimento de projetos. Estamos chegando aqui no fim do nosso curso técnico-administrativo. Poucos dias faltam para o encerramento dessa fase na vida de cada um de nós. E também falta pouquinho, pouquinho, para terminarmos agora o nosso TCC. Então vamos ver o que nós vamos fazer hoje, porque agora nós estamos trabalhando com os elementos pré-textuais. Aquilo que vem antes do texto que você já escreveu. Então nós temos a aula de hoje e a próxima aula da próxima semana também vai lá trabalhar com elementos pré-textuais. E aí está acabando! Então vamos ver o que nós vamos realizar hoje. Muito bem! Nós já estamos aqui no roteiro de aulas, estamos aqui na nossa décima segunda aula. Eu fiz alguma alteração aqui na ordem e também nos conteúdos para adaptar ao contexto que nós estamos vivendo, porque teve pequenas mudanças, mas o projeto manteve-se o mesmo. Então, para a aula de hoje, aula número 12, dia 31 de maio, nós vamos aprender a fazer a capa e o sumário. A capa você já vai receber o modelo e vai só colocar as informações necessárias. E o sumário nós vamos construir. Eu vou dar uma diquinha, mas existem várias formas de fazer esse sumário com base nos textos, nos capítulos e subtítulos que você já construiu aí. Então vamos ver como fazer cada uma dessas partes. Capa e sumário. Partiu para a aula! Muito bem! Estamos aqui abertos no Word com um modelinho de capa que vocês vão receber. Bem simples, já expliquei isso lá no começo do curso e também foi explicado no ano passado. Então aqui está o logo que vocês devem utilizar. Como vai estar indo o modelo, você já vai receber esse modelo com a logo. Então aqui, onde está escrito o meu nome, você vai escrever o nome de vocês. Completo! Ok? Detalhe! Arial 16, caixa alta, sem ser negrito. Então, lembra que no texto a gente poderia utilizar somente até o Arial 12? E nós falamos que o único lugar que a gente poderia utilizar uma letra maior era na capa. Então chegou a vez de utilizar aquela letra maior que você tanto queria. Mas o máximo que você pode utilizar é o número 16. Então, Arial 16, centralizado na página, ok? Sem ser negrito e caixa alta. Maravilha! Então, agora nós vamos para o título do trabalho. Nós temos aqui mais ou menos no meio da folha o título do trabalho. Ética. Ética, dois pontos. Por que eu estar com ética, dois pontos aqui? Porque neste caso eu tenho um subtítulo. Ou seja, dentro da concepção de ética, o trabalho vai trabalhar somente a ética no ambiente de trabalho. Poderia ser em várias outras questões, aplicado a essa questão. Então, se no seu trabalho não tem um subtítulo, muito simples. Você vai vir aqui, ó. Vai apagar e vai tirar os dois pontos. Vai colocar só o título teu. O título teu não. O título do seu trabalho. Se é uma frase, é uma expressão, você vai colocar aqui neste lugar. Simples, simples. Lembrando que agora o título do trabalho é Arial 16, centralizado, caixa alta e negrito. O teu nome, olha aqui, ó. Teu nome não está negrito. Agora, o título do trabalho está em negrito. Preste atenção nesse detalhe, ok? E por fim, já tem aquela liazinha que você já vai receber aí pronto. Que essa informação você não vai precisar nem mudar. Toledo, a cidade e o ano. Nós estamos no ano de 2021. Simples assim, né? A informação já está pronta, você não vai precisar nem alterar. Então, essas são as informações da capa. Colocar o seu nome, colocar o título do trabalho, ok? E aí você vem aqui, ó. Depois do ano, dá um Enter. Você vai para a página de baixo. Onde nós vamos fazer o que agora? O Sumário. Mas não tem nenhum Sumário como modelo, professor. Não tem exatamente porque agora nós vamos criar o Sumário junto. Você vai aprender a como fazer esse Sumário. E eu não vou enviar o Sumário de modelo para vocês. Ai, como eu sou ruim. Você vai estar vendo o vídeo, vendo as indicações. E você vai fazer o Sumário igual aí no seu documento. Então, primeira coisa, né? O mouse indicando ali o início da página. Vamos escrever Sumário em caixa alta. Negrito. No centro da página, ok? Agora eu vou dar dois Enters. E vou clicar em Justificar. Ou seja, ele vai começar lá no início da página agora. Vou tirar o meu Negrito, ok? Facinho, né? Sumário ficou como título ali no centro da página. E agora eu estou duas linhas abaixo para criar o meu Sumário. Para criar um Sumário, existem várias formas. Mas eu vou ensinar aqui um jeito simplesinho, né? Que obviamente tem gente que se embanana para colocar tudo, todas as informações corretamente. Então, eu vou... Vem aqui, ó. Inserir tabela. Qual é o tamanho dessa tabela? Vem aqui, ó. Inserir tabela. Quantas colunas e quantas linhas você precisa? Bom, você precisa de três... Aliás, você precisa de três colunas. Três colunas. Quantas linhas? Vai depender da quantidade de linhas. O que você precisa saber para a quantidade de linhas? Quantos títulos e subtítulos você tem. Se você seguiu o padrão que eu indiquei aqui, são dez linhas. Então, eu vou colocar aqui. Depois, se você tiver alguma coisa diferente, basta você acrescentar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Apareceu. Olha que maravilha. Está aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo, porque ele está bem pequenininho. Eu vou vir aqui no página inicial e vou vir aqui, ó. 1.5. Porque é aquilo que a gente precisa ter de espaçamento, ok? Então, espaçamento dentro da tabela. Está marcado 1. Você vem para 1.5. Olha lá. Aumentou o espaço. Está percebendo essa primeira que as três colunas estão iguais? Então, vamos fazer um negócio aqui, ó. Nós vamos arrastar. Vem aqui na linha, ó. Está vendo a linha da primeira coluna, ó? Você vai mover o mouse até onde ele fica, aquelas duas setinhas. Uma para cada lado. Aí, você arrasta bem para o canto. Aqui está bom. Depois, você consegue mexer de novo. E você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Que distância tem? Que distância precisa ter esse outro lado? Bom, não tem nenhuma indicação de distância, sim. O que nós vamos escrever aqui? Bom, lembra lá que nós tínhamos introdução 1, desenvolvimento 2, né? E aí, subtópicos e você seguiu as regrinhas. Então, nós vamos colocar isso aqui agora. Nós não vamos colocar números de páginas. Mas só para você ter uma ideia, ó. Aqui vai caber a página 1. Quer ver se eu apertar muito, ó? Ele está indo. Então, ó. Eu deixo um espaço coerente para o número 1. Preciso colocar 0, 1? Não preciso colocar 0, 1. Se eu colocar só 1, está bem. Então, eu vou colocar 0, 1 para ficar bonitinho. Então, aqui, ó. Esteja essa primeira coluna aqui, ó. Justificado também. Essa primeira coluna... Aliás, eu falei primeira coluna, né? Essa última coluna aqui, ó. Ela tem que estar justificada. Ela já está... Beleza. Essa primeira coluna... Também justificada. E a coluna do meio... Adivinha só como que ela tem que estar justificada. Então, já está aqui. Então, aqui eu vou colocar o número 1. Por que número 1? Lembra que a introdução é 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Como é que eu escrevi a introdução? Introdução foi caixa alta negrito. A mesma coisa aqui, ó. Introdução. Está lá. Caixa alta. E vou colocar agora, ó. Negrito. Tá? O que foi no número 2? Lembra que tinha o número 2? O número 2 era o desenvolvimento. Desenvolvimento. Mas é óbvio que você não escreveu lá no número 2. Desenvolvimento. Você escreveu alguma coisa ligada ao tema que você pesquisou. Então, você vai escrever aquilo que você escreveu lá no seu trabalho. Eu lembro que no modelo que eu coloquei foi causa animal. Então, eu vou colocar aqui. A causa animal. E eu vou fazer o que, ó. Negrito também. Lembra que dentro da causa animal, a gente trabalhou contexto histórico. Tá lembrado disso? Então, e ele estava dentro da causa animal. Se ele estava dentro da causa animal, agora eu não vou colocar o número 3 aqui. É 2.1. Basta você olhar no seu trabalho lá. Você já vai lembrar. 2.1. E aí, ó. Eu já tenho esse número. Agora eu consigo, ó. Trabalhar essa retinha aqui até ficar parecido. Então, eu vou colocar aqui mesmo, né? O que eu escrevi lá? Contexto histórico. Mas lembre que o contexto histórico já não era mais caixa alta. Já não era mais negrito. Era o quê? Simplesmente a primeira letra de cada palavra mais útil. Então, vamos colocar aqui, ó. Contexto histórico. Primeira letra de cada palavra. Muito bem. Depois nós passamos para o quê? O número 3. O número 3 foi o tópico novo, o tópico atual. Então, ou seja, falando da realidade de hoje. Então, qual que era o tema que você deu? Eu vou colocar aqui, que eu não lembro exatamente como eu estava no modelo que eu coloquei. Mas eu vou colocar a causa animal na atualidade. Porque falava da atualidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Negrito. Porque era um capítulo novo que foi aberto. Ok? Dentro desse capítulo novo, a gente discorreu sobre esse assunto na atualidade. Depois, a gente teve o quê? O capítulo 4. O capítulo 4 foi falado do quê? Sobre o questionário. Então, questionário. Vamos colocar aqui. Questionário. Negrito. Maravilha. Lembra que dentro do questionário a gente abriu alguns subtítulos? Tinha 4.1, 4.2. É. Então, vamos colocar aqui também, ó. 4.1. Qual era o 4.1 de vocês? Informações gerais. Então, informações gerais. Subtítulo. Eu não vou colocar caixa alta. Negrito. Somente a primeira palavra. A primeira letra de cada palavra. Então, vamos lá. Informações gerais. Ok? Agora, tinha o 4.2. Qual era o 4.2? Eram as questões específicas. Onde você analisava aí aquelas perguntas que você fez aí no seu questionário. Então, questões específicas. Ok? Depois disso, o que você colocou na sequência do trabalho? Você fez a conclusão. Então, conclusão vai aparecer como? Caixa alta. E lembra que conclusão não tinha número. Então, eu não vou colocar um número aqui também. Conclusão. Depois da conclusão, nós fizemos o quê? Referências. Também não tem número. Então, ó. Referências. Caixa alta. Negrito. Por quê? Sempre que é um tópico novo. Negrito. Ok? Agora, lembre que depois das referências, a gente teve os apêndices. Você não usou o anexo. Eu não vi nenhum trabalho com anexo. Só com apêndice. Porque tinha que aparecer lá o que era a cópia do questionário que vocês aplicaram. Então, vamos colocar aqui apêndice. Opa, colocou um e a mais apêndices. E também negrito. Maravilha. Está quase pronto, pessoal. Agora, perceba um detalhe aqui. Eu consigo trazer essa linhazinha aqui, ó. Mais próxima, para ficar mais bonitinho. Olha lá, ficou mais bonitinho. Tem outro detalhe. Introdução. Causa animal. Causa animal na autoridade. Questionário. Está vendo onde está em negrito? O número aqui, ele tem que aparecer em negrito também. Então, ó. Eu vou selecionar os números e vou colocar em negrito. Aonde o capítulo está em negrito. O 2.1, o 2.1, ele não está em negrito. Então, eu não coloco o número em negrito. Aqui está em negrito, ó. Então, maravilha. Ok? Agora, outra diquinha que você vai fazer aí. Lembre que eu tenho os capítulos por completo e eu tenho agora os subtítulos. Olha que bonitinho que ficou. Professor, mas esse sumário está muito feio com essa caixa. É, mas nós vamos apagar ele. Ok? Outra coisa. Professor, a introdução vai começar na página 1? Não. Eu só coloquei o 1 aqui para a gente ver a distância. Então, eu vou colocar 00, óbvio que você sabe que não vai ser 00, né? Para a gente ter aquele espacinho ali. Professor, o que dá para fazer mais aqui para ficar mais legal? Ah, lembra que no sumário, depois que termina a última palavra, até chegar no número, tem um monte de pontinho. Aí eu posso colocar isso aqui também, ó. Vamos colocar assim, ó. Pontinho, 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 ó. Tem um jeito mais fácil de fazer isso automaticamente, pessoal. Eu não estou mostrando isso para vocês, tá? Então, como eu não estou mostrando, não vou falar sobre ele. Então, ó, pontinho, pontinho, pontinho. Você vai estar trabalhando essas questões. Coloque os pontinhos, pessoal, ó. Até mais ou menos na mesma direção. Até chegar o mais próximo possível da caixinha. E veja que se eu der mais um ponto aqui, ele vai mexer a caixinha ou descer a linha. Então, ó, o mais próximo possível para que isso não aconteça, ok? Faço isso em todas elas. Ó, desceu, voltei. Ah, vamos para o baixo. Pontinho, 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 pontinho. Ó, ó, eu estou empurrando. Então, se eu estou empurrando, não está legal isso, né? Vamos voltar. Não pode empurrar. E também não pode descer para a linha de baixo. Tem que ficar mais ou menos parecido. Pontinho embaixo também. Desceu, volta. Vamos aqui também. Pontinho, pontinho, pontinho. Desceu, volta. Vamos agora, conclusão. Pontinho, eu vou mexer lá a outra coluna. Volta. Vamos aqui para a próxima. Mexeu, volta. Vamos aqui para cá. Muito bem. Última vez. Maravilha. Veja que mais ou menos ficou parecido, né? Mais ou menos ficou parecido. Isso aqui não vai ter tanta importância também. Lembra que... Eu vou selecionar tudo agora para vocês verem uma coisa, ó. Lembra que nós fizemos com um e meio aqui? Ó, está um e meio. Eu vou colocar um dois, ó. Um dois, ele vai dar uma distância maior. E vai ficar legal também. Então, deixe com dois aqui. Maravilha. Professor, mas está pronto? Está pronto. Professor, mas eu nunca vi sumário com essa caixinha aqui. Vamos tirar essa caixinha? Então, ó. Você vem aqui, ó. Está vendo onde aparece essa cruzinha? Então, clica nela aqui, ó. Vai ter várias questões aqui. Então, você pode vir aqui, ó. Onde está essa questão das bordas. Clica na borda, tá? Está vendo aqui, ó. Sem borda. Olha lá, vai sumir, ó. Está vendo, ó. Sumiu. Ele vai fazer a tabela. Vai ficar prontinha. Só que não aparece mais as linhas. Olha que legal que ficou. Ficou filé do boi. Nós vamos trabalhar com o número da página hoje? Não. Nós vamos colocar o número das páginas no sumário e o número das páginas no trabalho a partir da próxima aula. Por quê? Porque nós temos que colocar... Vai ter que aparecer o número da página somente na introdução. Eu vou dar uma dica, hein. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar. Somente na introdução, a partir do número 2. Então, não é só inserir o número de páginas. Tem algo a ser feito. Então, é assim que vai ficar o seu sumário. Lembra que eu falei? Eu não vou enviar esse modelo. Você está recebendo a aula, está vendo tudo o que eu fiz e vai fazer igual. Maravilha. Você pode fazer um sumário um pouco diferente. Não tem problema. O importante é que fique parecido com isso aqui. Se você achar que está muito perto aqui, você pode, inclusive, dar um enter a mais, porque a gente colocou o 2 de espaçamento. Mas veja que ficou bem bonito agora. Olha lá. Eu tenho a capa de um lado e eu tenho o sumário do outro. Bem bonito. Veja que aquelas bolinhas lá, não ficaram tão diferentes umas da outra. Ficou bem legal. A tabela está aqui, pessoal. Eu consigo ainda mexer. Só que ela está escondida. Na hora que eu for imprimir o meu trabalho, não vai aparecer a tabela. Não vai aparecer a tabela. Então, vamos aumentar aqui. Maravilha. Olha que legal que ficou. Facinho, né? Facinho, né? Será? Será que é fácil? Não sei. Descobre aí se é fácil. Então, essa é a aula de hoje. Fazer a capa, fazer o sumário. Eu coloquei aqui de acordo com o que lembrei nas indicações que eu passei. Pode ser que você tenha um subtítulo diferente. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é a mesma coisa. Então, vão ser três colunas e dez linhas. Maravilha. Fechou o repolho. Vamos para a finalização. Maravilha. Viu que moleza fazer uma capa? A capa você já vai receber pronta, né? Vai colocar só o seu nome, o título do trabalho e abraço para o gaiteiro. O sumário vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você vai assistir essa aula. Vai dar pause várias vezes para fazer os passos aqui. que eu fiz, né? Ó. Ai, professor, está difícil. Devagar. Não é assistir a aula toda e depois ir fazer o sumário. A não ser que você tenha muita habilidade para usar o hoje. Mas assiste um pedacinho, faz um pedacinho. Assiste um pedacinho, faz um pedacinho. E aí você vai conseguir terminar o seu sumário. Na próxima aula, na próxima semana, que é a décima terceira aula, nós vamos colocar o número da página e aí vamos paginar todo o sumário. E aí, ó. Aí terminou todos os nossos elementos pré-textuais. Você vai só juntar o pré-textual com o textual e vai estar tudo pronto. Que maravilha. Que maravilha. Trabalho pronto. Quase encerrando a disciplina. Ok? Então é isso. Nos vemos agora na próxima semana. Até mais, pessoal!